Olá pessoal, voltando àquele exemplo, vocês lembram que a gente queria realizar a pintura em um apartamento, a gente tinha um pintor e um ajudante e esse pintor era o José, o ajudante dele era o João, eles iam realizar a pintura em duas semanas, então eles iam pintar o primeiro quarto em uma semana e eu pintar o segundo quarto em outra semana, tá bom? O José, ele ia me cobrar ali 100 reais por trabalho semanal dele, então a cada semana você tinha que pagar lá 100 reais para o José e o João ali, o ajudante do pintor, ele ia cobrar 50 reais ali para o trabalho e além disso tinha os custos ali das tintas e dos rolinhos para fazer essa pintura. Mas você falou com o José, falou, ó José, assim, eu estou morando no aluguel aqui, se você terminar esse apartamento aqui em uma semana, para mim é o ideal, né? Porque eu consigo, né? Em uma semana eu acabo ali o meu contrato, né? Eu faço o pagamento, já faço a minha mudança, já mudo para o apartamento aqui recém-pintado e não preciso ficar pagando aluguel, né? De mais um mês ali, né? Aí você leva esse problema para o José e você tem, assim, o teu objetivo é comprimir essa duração da tarefa colocando mais pessoas para trabalhar, né? Se for o caso. Bom, aí por sorte, né? O José aqui, ele tem um colega, né? Que é o Pedro, né? E o Pedro, tem até um errinho aqui no livro, viu gente? Não é cobra 100 reais, 200 reais por semana não, cobra 100 reais por semana, né? Então o Pedro ele cobra 100 reais também por semana, né? E ele tem um ajudante também, o Antônio, que cobra 50 reais por semana, né? Bom, então como é que ele conseguia reduzir? Que passa na cabeça o José, né? Fala, ó, eu aqui e o meu ajudante estão trabalhando aqui no primeiro quarto e o Pedro aqui e o ajudante dele estão trabalhando no segundo quarto, né? Então a gente pinta aqui, em uma semana a gente termina esse apartamento, né? Bom, mas acontece o seguinte, ele fala assim, olha, né? Como tem mais gente aqui envolvida, né? Vai ficar o custo, a gente vai ter que comprar mais rolinhos aqui, mais pincéis, coisa e tal, isso vai encarecer um pouco, né? Aí você fala, bom, então vamos calcular quanto é que seria isso, né? O que você faz, né? Você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai multiplicar o número de dias trabalhado, o número de semanas trabalhado, vezes o custo semanal do trabalho do José, né? Então uma vez 100, mais uma semana mais o custo semanal do trabalho do João, uma vez 50, mais uma semana do Pedro, né? Uma vez 100, né? Mais uma semana aqui do Antônio que ajudando o Pedro, uma vez 50, né? E mais o custo material que agora subiu para 90 reais, né? Então o custo total do projeto, você somando isso tudo, 100 mais 50, 100 mais 50, mais 90, dá 390 reais, né? Então, moral da história, né? Será que isso compensa, né? Então no primeiro caso, a gente usou duas pessoas, planejamos gastar 375 reais e a gente planeja que a tarefa seja realizada em duas semanas. No segundo caso, a gente vai trabalhar com quatro pessoas, vai gastar 390 reais, né? E a gente vai conseguir reduzir as tarefas em uma semana. Ou seja, estou tendo um custo adicional aqui nesse meu projeto. Sou de 375 para 390. Fazendo a conta, né? Qual que é a vantagem nessa história? Bom, a vantagem é assim, né? Eu estou gastando mais, mas estou terminando antes. Será que esse gasto aqui é menor que o gasto que eu teria, por exemplo, no aluguel de mais um mês do apartamento, né? Ah, né? Se isso aqui for bem menor, vale a pena, né? Então eu falei assim, ah, legal, então vamos em frente aqui para realizar esse projeto, né? Tá legal? Bom, então o que a gente está fazendo aqui nesse primeiro momento, nessa técnica que a gente vai estudar, que é a análise de valor agregado no projeto, né? A gente está entendendo, né? Como é que a gente calcula o custo unitário de cada tarefa, né? Uma forma simples, né? Evidentemente que nesse caso, nesse exemplo, os outros custos eram só custos de aquisição de material. Num projeto real, mais complexo, às vezes outros custos é o custo, por exemplo, de alocação, do aluguel de uma máquina, né? Então você está trabalhando um projeto lá de engenharia civil, você vai alugar essa máquina. Ou você vai alugar aqui um escritório, ou você vai ter outros tipos de despesas que vão entrando aqui nesse custo, né? Então, digamos, você está alugando um local, né? E nesse local você vai ter energia, você vai ter água, vai ter limpeza, né? Vai ter comida. Então tudo isso aqui entraria no cálculo desse custo, que a gente está chamando de outros custos, né? Mas nesse caso aqui simples, né? Os meus outros custos aqui são apenas custos relacionados com a tinta, né? Bom, estou dando um exemplo bem simples, porque se você entender esse exemplo simples, que é possível usar a técnica de ordenada de valor agregado, depois você usa esse mesmo conceito aqui num exemplo mais complexo. Tá legal? Então é isso aí, pessoal.